E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para o canal aí hoje, falando aí do cupom de desconto da Epic Game que está disponível. Antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele tapa no like para fortalecer o canal, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixe comentário incrível, deixe comentário que assim que possível a gente responde, belezinha? Então vamos lá. Na semana passada, a Epic liberou o jogo da semana, e além do jogo que foi o NBA 2K21, também foi liberado um cupom de 40 reais. Vou entrar aqui na minha conta, estou com um cupom aqui de 40 reais. Então, esse cupom, ele vale para jogos que custam acima de 59 reais e 99 centavos, né? E você pode utilizar até o dia 17 de junho, 17 de junho até o meio-dia. Então, até o meio-dia do dia 17 de junho, belezinha? Aí, lembrando que os jogos têm que custar acima de 59 reais e 99 centavos. Então, eu vou entrar aqui, deixa eu vir aqui, vou ver tudo, já tem um filtro aqui, incrível. Aí já dá aqui, acima de 59 reais e 99 centavos. E aí tem muito jogo bom que está com preço bacana. Então, você pode usar o seu cupom de desconto. Tem Cyberpunk, 159,92. Se você colocar o cupom, sai por 119. Red Dead Redemption Online, sai por 49,59 se você colocar o cupom. Tem muito. Assassin's Creed, sai por 119. 109. Hitman, sai por 73,99. That's Strange, 45,60. Então, tem muitos jogos. State of Dake, ó. Também. Esse jogo, aliás, eu acho que vou pegar esse jogo com o meu cupom. Eu estava querendo comprar esse jogo. Incrível. Eu cheguei a jogar um pouquinho do 1, não joguei o 2. Eu quero pegar que eu vi algumas gameplays e gostei desse jogo. Então, acho que eu vou pegar. Vamos ver como que... Vamos simular se eu fosse comprar o State of Dake. Eu comprando, ó. Vou comprar agora, 59,90. Vamos lá. 59,99. Ele vai carregar. Já vou para a tela, ó. Carregando o pedido. Aqui, ó. 79,99. Ela estava com 59,99. Aqui já tem o desconto. Já tem o desconto dele mesmo. E tem aqui o cupom da Epic, ó. Entendeu? Então, eu pago só 19,99. Ele está por 59,99 na promoção. Meu cupom de 40 reais já estou aplicando aqui no desconto. Para ter desconto, eu pago 19,99. Incrível. Então, eu não vou comprar agora, mas acho que eu vou pegar esse jogo para usar meu cupom. Que vale. Esse jogo, eu já estava com vontade de jogar ele já tem um tempinho já. Está com uma promoção bacana. Então, vídeo rápido, incríveis. Dicas aí. A Epic, ela deu o jogo, né? E ainda... Deixa eu sair dessa tela aqui. Método, deixa eu ver, finalizar... Não, deixa eu... Pronto. A Epic, ela deu o jogo, né? Semana passada. E ainda deu o cupom de 40 reais para você comprar outro jogo. Então, eu comprei... Quando deu o GTA V, eu baixei o GTA V e eu ganhei o cupom de 40 reais que eu comprei o Alan Wake. Tá? E lembrando que depois eu vou fazer outro vídeo, mas o Jogo Misterioso da semana que vem promete ser jogo grande. Eu vou trazer vídeos falando mais um pouquinho no canal. E faltam aí três dias, dez horas e oito minutos. Então, para você não perder nenhuma notícia aí, deixa que ele... Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque é para não perder nenhuma notificação. Que com vários rumores de jogos que estará disponíveis aqui no lançamento, entre outras dicas, eu vou trazer aqui no canal. Belezinha? Incríveis, então, deixa aquele tapa no like. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E deixa um comentário aí quando vocês acharam do vídeo, sugestões. Que assim que possível a gente responde, belezinha? Então, eu vou ficar por aqui. Até a próxima aí. Game over jamais. Fui! Tchau, tchau.